Esse cara aqui, o Fogaça Vamos jogar ele do avião Bora, bora! Tá preparado irmão? 12 mil pés, quase 4km de altura Da hora, vamos cair pra cima Vamos cair a mais de 200km por hora Legal, adrenalina, 200km por hora? Bora Fogaça! Chegou nossa hora irmão Vai que vai, vamos chegar Decolagem autorizada! Vai caralho! Não tem boi, não tem boi de fugir É nóis Já olhou pra fora? Tá muito alto? Quero mais alto, mais alto Chegamos agora, 6 mil pés In the underground In the underground Insen Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri